Boa noite pessoal, boa noite abençoada para todos, é galera? Como eu falei no vídeo de ontem, dia 27, o frio veio pra ficar mesmo, olha. Aí, como é que tá? Chovendo, ó. Aquela chuvazinha fininha. E tá gelando. Tá gelando. Até o momento tá marcando 22 graus de temperatura, acredito que de madrugada vai dar pra dormir enrolado, vai tá meio geladinho. Tá aqui conversando aqui com os colegas aqui, no trabalho deles aqui. Aí, eu venho pra cá pra gente ter uma ideia, né, que eu fico aqui trabalhando sozinho aqui. Aí, a gente vem pra cá, a gente tá sem trabalhar mesmo, encostado pelo INSS, a gente fica aqui conversando com a pessoa, fica sozinha. É até uma companhia, né, amigo, o cara é amigo mesmo de infância. Mas tá aí, ó. Olha o tempo como é que tá, ó. Tá, tá fechado mesmo, ó. Tudo deserto. Noite de segunda-feira. São exatamente 22 horas e 47 minutos. E tá chovendo. Olha, tá vendo aí, dá pra vocês perceberem aí que tá chovendo aquela garoazinha fininha. Por ser uma segunda-feira. Tá tudo deserto. Geralmente, isso aqui fica bom, é final de semana, agora, vem o pessoal chegando do serviço. Entendeu? Aí, eu fico aqui conversando com o colega, porque com o tempo desse é ruim, né, porque o cara fica trabalhando sozinho. Aí, fica meio esquisito. Mas, deixa aqui uma boa noite pra todos. É, pedindo a Deus que abençoe a cada um, os seus familiares. Entendeu? Um bom descanso. Uma ótima semana pra todo mundo. Deixem seus likes. É... Compartilhem. Se vocês gostarem do vídeo, não gostarem também, me desculpem, porque eu tô filmando de celular, entendeu? Eu não tenho uma câmera apropriada, porque no momento eu não posso comprar, mas tento fazer o máximo possível pra deixar um conteúdozinho no canal, pro canal não acabar, né, não ser estímulo. Mas, tá aí. O meu melhor no momento que eu posso fazer pra vocês é isso. Um abraço, eu agradeço àqueles que se inscreveram no meu canal. E àqueles que estão assistindo mesmo, não sendo inscritos. Se quiser dar uma forcinha pro amigo, se inscrevam. Agradeço a todos de coração. Boa noite. Fui.